A Rússia formalizou nesta semana a anexação dos territórios ucranianos de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Segundo o governo ucraniano, essa incorporação é tratada como ilegal. Para entender melhor sobre isso e qual deverá ser a repercussão dessa anexação para a guerra, vamos conversar com Paulo Velasco, que é professor do Departamento de Relações Internacionais da UERJ. Professor, boa noite, bem-vindo, obrigado pela entrevista. Muito boa noite, Vitor. O que significa isso do ponto de vista do conflito, professor? Como é que as coisas podem mudar a partir dessa declaração que, como nós ressaltamos, o governo ucraniano não reconhece, mas que foi anunciada essa semana pelo governo russo, professor? É um fato novo que agrava o cenário de tensão na guerra, uma guerra que já dura sete meses. É claro que a Ucrânia, considerando a lógica da soberania, não quer ver parte do seu território ser anexada pela Rússia. Vale lembrar que esses quatro territórios combinados respondem por algo em torno de 15% de todo o território ucraniano. Então, é um ato russo assentado na convocação de plebiscitos que não são reconhecidos pelo governo ucraniano, não são reconhecidos pelo Ocidente, um conjunto de países ocidentais considerou os plebiscitos ilegítimos, sem qualquer fundamentação constitucional, considerando as leis ucranianas. Mas, a partir dessa convocação, muito semelhante ao que a Rússia fez em 2014 com a Crimea, o governo russo, o Kremlin, decidiu anexar os territórios, alegando estar satisfazendo a vontade da maioria que se manifestou por meio das urnas ali. Lembrando que parte importante das pessoas que residem nos territórios se recusou a votar justamente por não reconhecer os plebiscitos como legítimos. Por isso, houve um percentual tão elevado, mais de 90% das pessoas que votaram se colocaram a favor da anexação. Mas é um ato que claramente viola o vítoro direito internacional, princípios básicos, como a integridade territorial, por exemplo. E, claro, que isso coloca ainda mais pimenta nesse conflito que se estende por tanto tempo e que tem impactos, do ponto de vista humanitário, muitíssimos severos. Então, é um quadro mais complicado, podemos dizer. Professor, vou convidar aqui os nossos comentaristas para participarem da conversa. Eles também têm perguntas. Começando com a Fabiana Barroso. Boa noite, professor. Muito obrigada por estar aqui. A minha pergunta vai no seguinte sentido. Nós sabemos que uma recessão econômica aparentemente está por vir, já começa a dar indicações na Europa como um todo. E até alguns militares que acabam analisando guerra, eles costumam dizer até uma frase que eu não gosto muito, um termo, que é o general Inverno está se aproximando. Mas é fato, porque o gás interrompido da Rússia não representa somente o aquecimento, mas também acaba movendo toda a indústria, por exemplo, a Alemã, que é a indústria que move toda a União Europeia. Como o senhor enxerga daqui para frente com a consumação de coisas que nós falamos no passado, no começo dessa guerra, e, sinceramente, acho que ninguém imaginava que ia chegar finalmente nesse próximo inverno. Como será esses dias, então, para a Europa, que está já à beira desse inverno tão rigoroso? Fabiana, o cenário é muito caótico. Já vemos claramente uma previsão aí, não só de diminuição, de encolhimento efetivamente da economia de países europeus, então essa lógica de uma recessão de fato está batendo a porta em praticamente toda a Europa, mas os impactos terá para o cidadão europeu. A Europa, de um modo geral, é muito dependente dos hidrocarbonetos russos, especialmente o gás. Você citou o caso da Alemanha, um caso emblemático, porque, de longe, a maior economia europeia tem uma brutal dependência do gás russo, ali, importado por meio do gasoduto Nord Stream 1, que foi fechado pela Rússia recentemente. O Nord Stream 2 acabou não sendo homologado pelos europeus, numa reação à guerra, ele forneceria ainda mais gás para a Europa e para a Alemanha em especial. Então é uma dependência crônica. Claro que os países europeus, a União Europeia, estão tentando buscar alternativas, aumentando, por exemplo, a importação de gás natural liquefeito, tentar substituir o gás por alguns outros componentes energéticos, mas não é algo simples, não é algo trivial, não é algo que se consiga da noite para o dia, nem tampouco em poucos meses. Então, certamente, teremos um inverno muito frio para o povo europeu, por não poder contar com o gás para aquecer os lares, e, claro, os impactos econômicos absolutamente devastadores para a economia europeia de um modo geral. Então é a Rússia reagindo com o que ela tem. Então a Rússia está sofrendo muito com as sanções econômicas impostas pelo Ocidente. Claro que os impactos poderiam até se maiores não fosse a ajuda, por exemplo, da China, mas a economia russa está se ressentindo, claro, de sanções muito duras, mas também a Rússia está reagindo, e da pior forma. Então, certamente, na hora de decidir para a invasão da Ucrânia, ali no final de fevereiro, o Kremlin fez esses cálculos sabendo que tem essa importantíssima carta na manga e está jogando com ela, levando às últimas consequências, a resposta do ponto de vista econômico, e isso, claro, traz consequências absolutamente perversas para a União Europeia e para os países europeus de maneira mais ampla. Então é um quadro que, de fato, se mostra muito complicado, e tudo isso em um cenário internacional, Fabiana, de inflação global, por exemplo, os preços da energia batendo recorde, por exemplo, no Reino Unido, um país que já não faz parte mais da União Europeia, mas está com a maior inflação dos últimos 40 anos, a inflação batendo recorde em boa parte dos países europeus. Então isso acaba criando, claro, problemas muito significativos do ponto de vista econômico, mas também social, para, digamos assim, a Europa de maneira mais ampla, não só a União Europeia, mas também países ali do entorno que não estão no bloco europeu. Professor, a pergunta agora é do Miguel Daúde. Professor, boa noite. Vou fazer duas perguntas bem rápidas. A primeira delas, essa anexação poderá chegar talvez a 20% se a Rússia resolver anexar aquela parte do porto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, informações, pesquisando o sistema mais profundo financeiro, a gente chega à conclusão que a Rússia está já com a água ali no nariz, ela não consegue mais suportar. Essa anexação, essa semana após a anexação, Putin disse que gostaria de fazer um acordo. Zelensky disse, não, eu só faço um acordo com outro presidente. O senhor acha que a saída, tanto para os Estados Unidos, para a Europa, e para a própria Rússia, e para a Ucrânia, é tentar, nesse momento, fazer um acordo para normalizar, como a Fabiana colocou muito bem, e o senhor também, a questão econômica, porque não pode se agravar. Como o senhor pensa que o próximo passo, isso é possível ou não? A situação da Rússia agora, após a anexação, Miguel, uma situação um pouco mais confortável. O país vinha sofrendo derrotas militares importantes, no terreno, ali no fronte, tinha perdido territórios já conquistados no leste da Ucrânia, as tropas ucranianas avançando, era um cenário ruim para o Kremlin. Então, essa canetada, destino para a anexação dos territórios, com base nesses referendos fajutos realizados, dá fôlego ao Putin, dá fôlego ao governo rússio, e, de alguma maneira, já permite a ele justificar, perante o público interno, toda essa ofensiva militar. É uma posição relativamente confortável. Ele alegou que estava invadindo a Ucrânia em fevereiro para proteger os cidadãos de origem russa, que falam russo, ali no leste da Ucrânia, de atos de genocídio, supostamente praticados ali pelo governo Zelensky. E, agora, com essa anexação, ele teria condições, segundo a sua retórica, inclusive, em discurso realizado logo depois da anexação, ele teria condições de melhor proteger aqueles cidadãos. Afinal de contas, os quatro territórios passariam a compor já o gigantesco, imenso território russo. Então, para ele, claro, essa retórica de que agora ele quer negociar é porque ele estaria negociando numa posição de maior força, mais confortável. Para o Zelensky, o oposto. O Zelensky agora que não pôde querer negociar mesmo uma solução, uma saída com a Rússia, muito menos se essa negociação pressupor a aceitação da anexação dessas quatro províncias pela Rússia. Inaceitável para o governo Zelensky. Seria uma derrota absoluta para ele, que desde o início da resistência ucraniana diz que não cederá às pressões russas e não cederá nenhum território à Rússia. Vale lembrar a reação do Zelensky, já no dia de ontem, pedindo à OTAN a urgente adesão da Ucrânia à aliança militar. Algo que ele tinha, de alguma maneira, deixado de lado em março, mas agora volta a falar em uma adesão à OTAN, porque isso seria um fato novo para a Ucrânia e voltaria a fortalecer um pouquinho a posição ucraniana. Mas é mais do que justificável também a postura do Zelensky dizer que não negocia com o Putin, ainda mais depois desse ato de anexação, que vai, reitero, absolutamente na contramão dos princípios mais básicos do direito internacional. Então, o Zelensky não quer sentar à mesa com o Putin e parece muito natural. Para a Europa, é interessante, é um conflito que se encerra o mais rapidamente possível. Acho que se a União Europeia pudesse manifestar sua vontade de maneira mais direta, ela pediria para que a guerra se encerrasse já nas próximas semanas, justamente antes de chegar o inverno e permitir, a partir daí, eventualmente, uma normalização das relações com a Rússia e a retomada do fornecimento de gás da Rússia para a Europa. Não parece ser o que vai acontecer. Eu entendo que o conflito ainda vai estender por um longo tempo, infelizmente, porque os impactos humanitários são muito severos. E os Estados Unidos, de alguma maneira, ele tenta também tirar alguns dividendos desse cenário. Ele volta a colocar os Estados Unidos como a grande liderança do Ocidente. Voltou, digamos assim, o país a ter uma certa ascendência sobre a Europa, o que, claro, para a Washington é interessante. Mas também não interessa, certamente, para os Estados Unidos, uma guerra que se prolongue por um longo tempo. Mas, dada a grande diferença, o grande desencontro, neste momento, entre Moscou e Kiev, desencontro ampliado depois da anexação, não parece haver qualquer perspectiva de um ponto de equilíbrio, de uma solução negociada nas próximas semanas, infelizmente. Ok, ouvimos aqui no Jornal Jovem Pan o professor Paulo Velasco, professor do Departamento de Relações Internacionais da UERJ. Obrigado mais uma vez, viu, professor, pela presença aqui com a gente nesta noite de sábado. Um bom final de semana por aí. Até uma próxima. Eu que agradeço, Vitor. Um abraço e até a próxima.